Oi pessoal, eu sou o Teste. Quarta-feira a gente está viajando para a Colômbia e eu preciso de um jeito de fazer uploads fáceis e rápidos para informar todo mundo sobre o que está acontecendo, sem ter que gravar em algum lugar, daí dar upload, fazer um monte de coisa diferente, dar muito trabalho. Assim, eu espero que isso seja uma coisa a menos, um trabalho a menos que eu tenho que fazer. Eu vou tentar sempre fazer um boletimzinho do que aconteceu no dia, contar o que aconteceu, partilhar com todo mundo as impressões e vamos que vamos. Então, esse é um teste de gravação de vídeo diretamente de dentro da plataforma do YouTube. E aí Amém.